Esse é um daqueles três pontos que a gente não fazia ideia de que poderia acontecer. Fluminense 1, na verdade Atlético Paranaense 0, Fluminense 1, jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão de 2020. O Fluminense consegue a vitória na Arena da Baixada, gol contra, o autor do gol foi contra. E bem, essa aqui é a análise hipócrita desse jogo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e no final tem uma surpresa aí pra galera, tá? Então assiste o vídeo até o final. Vamos falar do jogo, gostaria de falar também antes de dar um x-bet, casa de apostas presente em todos os países. Tem parceria com o Liverpool, tem parceria com o Barcelona, vale muito a pena você ir lá e fazer um depósito. O link vai estar aqui no primeiro comentário, beleza? Não se esquece não, usa o link aí e manda o comprovante depois pro e-mail Raiz Tricolor Fluminense. Você pode participar de um quiz valendo prêmios do Fluminense. Vamos embora. O Day Realme surpreendeu poupando os jogadores. A gente já sabia que ele na verdade tiraria, colocaria Calegari de titular no lugar de Igor Julião. E também já tinha noção de que Luiz Henrique seria titular, né? Até porque a gente imaginava o quê? O básico, né? Sai Marcos Paulo, que estava muito mal, Luiz Henrique entra na ponta e ele vem com Calegari na lateral direita, no lugar de Julião, que também estava mal. Não foi isso que aconteceu. O Day Realme decidiu poupar alguns jogadores. No caso de Calegari, ele de fato entrou no lugar de Julião, sem ser só porque estava poupando Julião, pelo menos foi essa a impressão que deu. E no caso de Luiz Henrique, ele entrou no lugar de Evanilson, porque Marcos Paulo foi deslocado pra jogar mais centralizado. E a outra mexida ainda do time era a saída de Nino pra entrada de Digão, esse sim poupado, e a saída de Nenê pra entrada de Paulo Henrique Ganso, esse também poupado. Só que o Fluminense começou jogando muito melhor, né? Ah, queria deixar destacado aqui. Pra quem não viu o jogo, vou tentar ser o mais fiel possível ao jogo, né? Eu consegui ver por um link na internet, tentei de todas as formas legais ver, mas consegui ver através de um link oficial, né? Enfim, alguns conseguiram ver, pouquíssimas pessoas, né? Óbvio, você vai falar, nossa, mas estava todo mundo vendo. Não, não, meu amigo, é só sua bolha de galerinha que tinha internet, que conhece esse tipo de coisa. Poucas pessoas conseguiram assistir. Enfim, mas vamos lá comentar do jogo. Como eu falei, três poupados e Julião fora. E sobre o primeiro tempo, eu comecei a ver o jogo com 17 do primeiro tempo. Então, eu estava ouvindo a narração da FluTV, por sinal, bela transmissão, né? Gostei bastante de acompanhar pela transmissão da FluTV. E me chamava a atenção o quanto que o Fluminense começou dominando o Atlético. Começou muito melhor do que o time do Atlético Paranaense, jogando melhor, jogando ofensivamente, pressionando, tendo mais chances. Michel Araújo sendo importantíssimo na parte ofensiva do time. Quando eu comecei a assistir, o Fluminense tendo uma organização ofensiva, Ganso sofre uma falta. E na jogada em que vem pós essa falta, o Fluminense faz 1x0. Na cabeçada, na verdade, ali o Lucas Claro entra dando um picão, um cruzamento de egídio, cabeçada para o gol, o goleiro Santos defende e o Lucas Claro faz no rebote. Esse gol foi legal. Todas as opiniões que eu vi, a minha, eu até estava achando que ele podia ter dado mão, estava todo mundo achando que ele podia ter dado mão e tal, mas não, ele deu falta. E não faz sentido. Se você quer ver o gol no Globo Esporte quanto contém, em breve, em qualquer rede social, aí você acha o gol anulado, vale você dar uma olhada, porque é fato que o gol foi muito mal anulado, ele deu falta e não teve falta. Por sinal, erro inicial do árbitro do VAR e depois o erro do árbitro de campo, porque o árbitro de campo validou o gol. O VAR o chamou para poder ver o lance de novo, ele viu e aí foi no erro junto com o VAR. Ele tinha acertado. O Fluminense continua melhor no jogo. Vem o segundo gol, esse de fato impedido, numa falta cobrada por Ganso. O Lucas Claro raspa de cabeça, e o Michel Araújo completa para o gol, mas de fato impedido mesmo. Isso eu não tenho que contestar e foi dado impedimento até na hora do gol mesmo. E aí eu quis deschacar. Lucas Claro na bola aérea, mais uma vez fazendo a diferença. Nos dois gols que não valeram, ele estava lá fazendo a diferença. E a gente sabe que já rendeu muito isso no início do ano. É o zagueiro titular hoje do Fluminense. O Fluminense tem começado pressionando, como eu falei, uma postura diferente com esse time que entrou com o Calegari na lateral direita, com o Ganso mais centralizado e com as passagens de Luiz Henrique e de Michel Araújo pelos dois lados. Luiz Henrique sentiu ainda no primeiro tempo, com 30 e pouquinho, e foi substituído por Wellington Silva. Ele optou pela escolha por Wellington Silva, e é dentro daquilo que eu venho falando há um certo tempo. Falo muito, até lá no podcast, por sinal tem podcast, o link está aqui na descrição. Clica para ouvir. Que o Fluminense tem vários pontas, mas todos eles, quando entram, vão mal. Isso é um fato. Você pode reclamar de ele não ter colocado Fernando Pacheco hoje? Tudo bem. Mas quando o Pacheco entrou, e foi bem, nas últimas partidas. Não foi. Caio Paulista, também não. Entrou hoje, foi mal. Wellington Silva, entrou hoje, foi mal. Enfim, todos os pontas, que já tiveram chances ultimamente, entraram e foi mal. O outro que tinha ido bem, era o Luiz Henrique, que pediu para sair por lesão. Quem não foi experimentado é Miguel, né? Gostaria de ver Miguel, mas acho que ele tem jogado mais centralizado. Então, nesse caso, não seria o reserva ali para entrar nessa posição, mas poderia ser testado para mim, já que todos os outros não rendem. Se ele entrar e não render, é só mais um. E eu gostei de dois jogadores no primeiro tempo. Tanto o Paulo Henrique Ganso, quanto o Michel Araújo. Michel Araújo já se provou a peça fundamental. É o jogador que deu a dinâmica necessária na parte da direita. E eu queria muito ouvir de Odair Helman uma coisa. Em que posição que o Michel Araújo está jogando agora? Ele está jogando na posição que o Nenê jogava antes? Porque é fato. O Nenê agora vem jogar para dentro, o próprio Nenê confirma isso, mas Odair insistia em dizer que o Nenê estava jogando no meio, não estava jogando na ponta. Estava na ponta, Odair. É só admitir isso, não tem problema nenhum. E o outro, o Paulo Henrique Ganso. Eu fiz um tweet que eu acho que foi bem ponderado e que acho que todo mundo que assistiu o jogo vai concordar comigo. O Ganso que jogou essa partida, eu escrevi sobre o primeiro tempo, mas posso englobar o jogo todo, o Ganso que jogou esse jogo contra o Atlético Paranense é titular no Fluminense. Não tem boa. Esse Ganso é titular no Fluminense. O problema é que a gente não viu esse Ganso ainda nesse ano inteiro. Então, que ele tenha sequência para frente, não só a sequência de ter oportunidade para jogar, eu vou falar mais disso na análise individual dos jogadores amanhã, mas que ele também consiga continuar com esse futebol. Mas foi determinante, a partir dos dois jogadores, para o Fluminense sair com um a zero no placar. Numa jogada iniciada pela direita com o Michel Araújo, na verdade iniciada na esquerda, a bola é virada, Michel Araújo faz boa jogada, toca em Yuri, e Yuri pisando muito na área, chuta para trás, a bola bate no zagueiro do Atlético e entra, e o Fluminense vai para o vestiário ganhando por um a zero. No segundo tempo, o Fluminense volta sem mudança, já tinha mexido antes. E aí, a gente vai para um segundo tempo com o Fluminense pela primeira vez, em muito tempo, tendo aberto o placar. O Fluminense não abriu o placar, tirando o Amistoso ali contra o Botafogo, Amistoso contra o Botafogo, não abriu o placar desde o jogo contra o Flamengo, lá na final da Taça Rio. Ou seja, há muito tempo que o Fluminense não abria um placar no primeiro tempo, contra o Botafogo foi no final do jogo já. E aí, eu comecei a listar alguns lances, já que o segundo tempo eu vi bastante. Três minutos, Ganso dando um passe ali diferenciado e Marcos Paulo errando feio em uma finalização, muito mal Marcos Paulo, aos seis minutos, Marcos Paulo deu um ótimo passo para a Egidio vindo da esquerda, mas logo depois ele mesmo bateu de fora da área, mas bateu longe do gol, uma finalização muito ruim hoje. Aos dez minutos eu coloquei o seguinte, o Atlético melhorou no jogo, essa pressão inicial ali do Fluminense acabou, o Atlético tomou o jogo, estava jogando em casa, só que não conseguia criar. o Fluminense foi para o contra-ataque e o Atlético não conseguia criar tantas jogadas. Vamos lembrar, esse Atlético Paranense é um drama para a gente vencer lá, não vencia desde 2015, não vencia desde 2015, o gol de Fred no finalzinho, e tal, mas esse Atlético vende duas derrotas seguidas e não conseguia criar contra o Fluminense, ainda mais sem Nicão. E o Fluminense tentava o contra-ataque, já que estava tentando o contra-ataque, tinha o Elton Silva, tinha o Michel Araújo e tinha Marcos Paulo. Aos 16 minutos, uma bola de egídio para Ganso, Ganso fez um cruzamento forte ali bem no meio da área, mas Santos pegou a bola e o Fluminense logo depois recupera. Freia o contra-ataque num bom desarme de Yuri e ainda no meio de campo, ou seja, o Atlético também não conseguia contra-atacar quando o Fluminense saía para o jogo. Aos 24, você vê, até na metade do segundo tempo não tem um lance muito absurdo, tirando aquele com 3 minutos de Marcos Paulo. aos 24, o Elton Silva e o Marcos Paulo faziam uma boa jogada pela esquerda, a única boa jogada, não, o Elton Silva fez uma outra, mas a única boa, boa jogada mesmo de Marcos Paulo. Ele vai ao fundo, cruza, a bola sobra para Yuri, dá um chute forte de fora da área, no meio do gol mais forte, Santos quase entrega. Foi uma surpresa, ele quase entregou o segundo gol do Fluminense, ele vai tentar encaixar, erra, a bola quase entra. E aí, o Daí começa a mexer no time. Assim, eu tenho muitas críticas sobre as mexidas do Daí, mas é aquilo que eu falei, ele coloca um outro ponta no jogo, coloca Caio Paulista no lugar de Marcos Paulo, Marcos Paulo mal, ele tenta puxar contra-ataque e o pensamento dele é ou eu vou botar Pacheco na velocidade que não vem jogando bem, ou eu vou botar Caio Paulista que não tem tanta velocidade, mas é igual um touro, ele dificilmente perde no corpo. E entrou para segurar a bola e conduzir a bola ganhando no corpo. Ele faz isso, mas é muito pouco, é fato. E aí, logo depois, também Yuri sente, lembrando que Yuri já é o reserva de Hudson e Iago entra, o Fluminense perde o poder de marcação, mas ganha no contra-ataque que também não consegue executar. O jogo foi ficando morno, o Atlético também não estava se expondo tanto para dar tantos contra-ataques ao Fluminense e se não estava se expondo tanto e não conseguia criar, tinha dificuldade para criar, criava menos ainda. O Fluminense estava combatendo bem na entrada da área. Aos 38 minutos teve uma arrancada de Wellington Silva pelo meio, sofreu a falta, Ganso bateu por cima. Aos 40, Wellington Silva fez o passe, Caio Paulista devolveu e o Wellington Silva e ele escolheu a jogada errada e dentro da jogada errada ele ainda fez o passe errado. Ou seja, mais um contra-ataque desperdiçado. Aí, a partir dos 42, lembrando, o Fluminense já tinha feito as três paralisações, ele não podia mexer de novo, o Atlético Paranense veio para cima e quase que o Fluminense, assim como o Bragantino, entrega o resultado. Aos 42, um cruzamento transversal na área. Lembra muito? Depois pesquisa aí, Fluminense 2, São Paulo 2, Brasileirão de 2010. Uma falha de Fernando Henrique nesse jogo. Lembrou muito com o Muriel saindo do gol desse jeito, se precipitou, saiu quando ele viu que não ia dar para encaixar. Dessa vez ele fez certo de socar para longe, mas não socou para longe. A bola sobrou ainda para o jogador do Atlético chutou e aí ele faz uma defesaça. É o que eu sempre falo, milagreiro. Um erro técnico, mas uma ótima defesa. E aí aos 45, a defesa do jogo, a cabeçada do jogador do Atlético no cruzamento do mesmo lado, o Muriel faz uma defesa, essa sim, espetacular, sensacional, é a defesa dos três pontos. Já que o gol não foi de um jogador nosso, está aí, está posta, está posta a foto do jogo, que é a defesa de Muriel. Como eu falei, milagreiro, fez certo. Ele lembrou muito, por sinal, um jogo que aconteceu exatos 366 dias, porque teve ano bissexto. Mas há um ano, dia 22 de agosto de 2019, contra o Corinthians lá na Arena Itaquera, Muriel fez aquela defesaça no último lance do jogo também, que manteve o empate com a gente. No final, depois a gente até acaba sendo eliminado aqui no Maracanã, mas foi uma defesa extremamente importante, assim como essa, que nos dá os três pontos. Fluminense chega a sete pontos em 15 disputados, continua ali, naquela mesma média de quase 50%, e vai agora para um jogo contra o Figueirense com muitas incertezas, muitas dúvidas. Mas vamos lembrar de um negócio, pós-jogo contra o Palmeiras, o Fluminense tinha muitas certezas, todas negativas. Nesse momento, o Adair Helman tem que ter na cabeça dele, ele tem que ter muitas dúvidas. Por quê? Ganso entrou e jogou muito bem, tem que ser titular? Não sei ainda, ele jogou uma partida boa. Calegari entrou e foi, para mim, um dos melhores em campo, não pode, em hipótese nenhuma, voltar para o banco. Ele tem algumas dúvidas que tem algumas certezas agora. O jogo contra o Figueirense é o jogo mais importante do ano e ele não pode errar. Ele tem que ir com as certezas e as dúvidas que foram criadas, a gente vai ter que contar com a escolha certa dele. O Fluminense vislumbra um futuro melhor no Brasileirão, aquele corredor polonês de cinco partidas. O Fluminense conseguiu passar bem, não passou no melhor cenário, mas também passou longe do pior cenário e termina com sete pontos em três partidas fora de casa. Foram três fora de casa e duas em casa e o Fluminense tem sete pontos no Brasileirão. E a surpresa que eu falei aqui no final para fechar o vídeo para ele não ficar muito grande é que a plaquinha chegou. Olha só, a plaquinha de 100 mil e eu só ia mostrar se fosse com vitória. Então, como temos vitória, está aqui a plaquinha, mas depois eu mostro melhor. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!